Está no ar o programa Papo Suprem. Brasília hoje está iluminada com a chegada de Carlos Nejar, um dos maiores poetas da atualidade mundial, bem como também um dos três maiores poetas do Brasil. Carlos Nejar, este gaúcho, membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia Brasileira de Filosofia, membro honorário da Academia de Letras de Brasília, nos honra com a sua presença, a sua inteligência ímpar na capital da esperança, como já dizia André Malraux. Carlos Nejar é responsável por um universo extraordinário da literatura mundial e literatura brasileira. E, recentemente, lançou um livro que é um verdadeiro brado de alerta de natureza ecológica, de preservação da natureza, neste ano que nós celebramos e temos a preocupação da preservação da Amazônia, dos nossos rios, da nossa flora, da nossa fauna, num trabalho hercúleo e fantástico. Lançou, Carlos Nejar, recentemente, um livro que é um brado de alerta, que se intitula A Vida de um Rio Morto. E, mais ainda, teve o cuidado de fazer o seu lançamento em nível europeu e exterior, naturalmente, recebendo este novo lançamento de uma obra de Nejar, o título de Monumento e Riva, com relação ao desastre ecológico do Rio Doce, na nossa Minas Gerais. Carlos Nejar, a palavra é sua e o nosso encantamento por tê-lo nesta casa que cuida da literatura, da cultura e da preservação ecológica e ambiental. Eu quero agradecer essa apresentação generosa desta figura que tem tanto feito por Brasília e pela sua cultura, que é o José Carlos Gentili. E eu quero também saudar os telespectadores, porque a minha vinda à Brasília sempre é algo de grande felicidade e espanto. Por quê? Pela recepção, pelo encontro de escritores, pelo encontro de amigos, e, sobretudo, pela Saternala Acolhida. Gentili falou sobre este livro, que é Monumento ao Rio Doce, que tem o título original La Vida de um Rio Morto. E que, na verdade, é uma tragédia que eu assisti de perto, porque eu morei em Vitória, no Espírito Santo. E eu vi o desastre em Mariana. E eu vi também o lodo invadindo, inclusive, o mar. E, sobretudo, o sofrimento dos ribeirinhos, o sofrimento no turismo, na água e a morte de pessoas e animais e peixes. Porque, nesse tempo, não é possível mais avistar o que nós avistamos. E não é possível mais ver o que todo aquele povo ribeirinho assistiu. Esse desastre que não foi um desastre só da natureza. Também foi um desastre armado pelo esquecimento e pela negligência do homem. Nós, que vivemos nesse tempo, nós temos que sobreviver com dignidade e fazer com que a natureza sobreviva. Porque nós também somos a natureza. E a poesia é a voz da natureza. A voz dos que não podem falar. A voz dos que não têm rosto. Porque a poesia toma identidade do nosso povo. Toma identidade daqueles que se calam. Daqueles que sofrem. Daqueles que precisam ser ouvidos. Este tempo. Já é um tempo, não apenas de crise. Mas nós sabemos que uma mudança já acontece. Porque com um desastre como esse do Rio Doce. Não é apenas o Rio Doce que está no poema. É o Brasil. É a invasão do barro nas instituições. É a invasão do barro na cultura. É a invasão do barro nas consciências. Mas nós, como brasileiros, nós vamos sobreviver. Porque nós temos a palavra. A palavra sobrevive. A palavra nos ultrapassa. Enquanto nós tivermos voz, nós estamos vivos. Brasília o recebeu de braços abertos e proporcionou um galardão dias atrás à sua pessoa na Embaixada de Portugal, quando a Academia de Letras de Brasília o elegeu e o abraçou como membro honorário desta Casa de Cultura, que também já recebeu, para a nossa alegria e anteriormente, figuras extraordinárias da literatura, não só nacional, mas também mundial, como Derek Walken, Prêmio Nobel de Literatura, como Arnaldo Nisquier, o nosso João Malaca Casteleiro, Dionísio da Silva da Academia Brasileira de Filosofia. E agora, além de Vamiré Chacon, a sua figura majestosa de literato e de inteligência ímpar a nível Brasil e no exterior. Das suas obras, que alcançam um volume simplesmente extraordinário, o que mais diz que seja obra representativa do seu ideário intelectual, Carlos Neijar? Em primeiro lugar, eu quero dizer quanto me comoveu. O título de cidadão honorário da Academia de Letras de Brasília. Porque eu assisti não apenas uma hospitalidade fraterna, mas também uma academia que olha mais alto o tempo e se move na história. Porque a história não para. Nós que às vezes tentamos parar a história. E é difícil, amigo gentile, que você é sempre generoso, mas é difícil dizer o que é a minha obra quando a minha obra que tem que dizer de mim. Houve um tempo em que eu sabia decor todos os meus poemas. E há poemas que nasceram para serem ditos. hoje eu aprendi que eu sou um vivente de alma, que os poemas devem ser tão fortes como a minha ficção ou o meu trabalho de ensaio. não cabe a mim defendê-los. Eles devem ter força de defender-se. Devem ter personalidade de enfrentar inclusive o seu Criador. Porque o que é vivo resiste. A minha esperança não é resistir em mim, é resistir com eles. Meu amigo Nejar, os viventes que marcam uma nomenclatura de uma obra sua, os viventes são aqueles que passaram pelos horizontes pampeanos, onde o vento minuano aflora e faz-nos pensar mais além dos limites da infinitude? por que aqueles que são dos Pampas trazem a marca em contexto da liderança e do pensamento brasileiro? Amigo Gentili, eu não sei porquê, mas eu sei que o vento do Pampa assopra como espírito aonde quer. Aqui em Brasília tem soprado na sua pessoa. Outro dia eu brincava com você, veja que eu estou usando você, nós do Pampa falamos no tu, mas eu dizia que você era o minuano brasiliense. Meu caro Menejar, nós, antes de que o vento sopra, finalizando essa primeira parte da sua belíssima entrevista, nós nos preparamos para uma segunda parte, onde vamos fazer este enfrentamento de outros temas tão absorventes, tão interessantes, tão instigantes a respeito da literatura. e nós, daqui a alguns minutos, retornaremos à segunda parte deste programa, que deverá marcar não só a capital da esperança, mas também levado pelo vento minuano para as demais partes do nosso continente e também de outras plagas transoceânicas. Música Estamos de novo com a segunda parte do nosso programa Papo Suprem, com a presença de Carlos Nejar. Carlos Nejar, nós estávamos aflorando a questão deste livro extraordinário que se denomina Os Viventes. De fato, amigo Gentilio, Os Viventes vêm na minha vida como um livro em progresso. Desde a primeira edição, em 1979, pela Nova Fronteira, até hoje, já saiu a terceira edição, eu preparo a quarta edição com novos personagens, porque é uma espécie de divina comédia em miniatura, sem querer qualquer aproximação, com o grande Dante Alighieri. Mas Dante também é personagem, e esses viventes me têm acompanhado e vão crescendo na minha criação. E eu quero que um dia eles possam me lembrar, porque eu creio na sobrevivência da palavra, na sobrevivência de uma alma geral que está na palavra, e que não morre como o Espírito não morre. E, amigo Gentilio, nós dois viemos do Pampa e somos do mesmo vento. E eu também criei um romance, que ainda parece um mero desconhecido. Saiu pela Editora Escrituras há vários anos, que é o Evangelho Segundo o Vento. E é um livro que me ultrapassou. Aliás, todos os livros dos ultrapassam, porque a criação é maior do que nós. E se também não fora, não sobreviveria. Porque o que está em nós é maior do que nós. E nós só descobrimos na eternidade. A vida é pequena. Já dizia Goethe que a criação é longa. A vida é breve. E para a invenção, para o Espírito humano, a eternidade é a morada. Onde nós podemos, aos poucos, habitar. Agora vivos. E depois, quando nós não mais respirarmos. Mas o Espírito vai continuar a respirar. Porque é mais forte do que nós. E é uma coisa que se cria. Que é mais forte do que nós. E ainda bem. Porque eu conheço. A fragilidade humana. Os ouvintes de Brasília, telespectadores da Capital da Esperança, têm hoje o privilégio de receber um homem que recentemente foi indicado, não pela Academia Brasileira de Letras, mas sim pela Academia Brasileira de Filosofia como candidato brasileiro ao Prêmio Nobel de Literatura, edição 2017, para receber, se assim, a Svenska Academia, em Estocolmo, na Suécia, entender, outorgar a um brasileiro, a um representante da língua portuguesa, o título, o galardão, a láurea de Prêmio Nobel de Literatura. Nós, brasileiros, que tivemos o conhecimento exclusivamente pela publicização da Academia Brasileira de Filosofia, temos o conhecimento de que esta figura extraordinária de Carlos Nejar passa, nesse momento da vida nacional, a representar a nossa vontade, a expressão literária, o desejo do povo deste continente que é Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, miscigenados num conglomerado extraordinário de raças, e que talvez, e é o nosso desejo, não profetizando, mas apenas augurando que Nejar, estimados ouvintes do Papo Suprem, da TV Suprem, possam, em outubro, receber uma notícia alviçareira de que o Brasil, pela primeira vez nos seus 500 anos de vida, recebeu este galardão de prêmio Nobel de literatura, concedido a um brasileiro. É isto para o qual nós estamos vibrando, desejando, que a Svenska Academia, lá quase no Polo Ártico, possa olhar com os olhos da grandeza que é costume daquela casa extraordinária, estabelecida e premiada e fixada por Alfred Nobel, um homem que tem a marca do fabrico da dinamite e que destinou todos os seus royalties para a literatura, para a ciência, enfim, é um gesto extraordinário e que tem uma representação mundial. Eu sei que Carlos Nejar é avesso a qualquer palavra, mas eu não poderia deixar aqui no Papo Suprem, pela primeira vez no Brasil, primeiríssima vez no Brasil, perguntar-lhe como é que você receberia um prêmio Nobel de literatura, Carlos Nejar? gentilho. De fato, eu fui honrado com a indicação da Academia Brasileira de Filosofia, mas lógico que seria uma honra para o Brasil se tal suceder. Honra grande, sim, eu tive de escrever um monumento sobre um rio como se for um herói da antiga Grécia. O rio doce, herói indefeso, herói da falta de cuidado humano, mas essa honra, agora não me cabe falar sobre ela. apenas me cabe não só o silêncio, também e sobretudo a certeza de que a humildade deve vir antes da honra. e a mim não cabe dizer muito, não cabe nem falar sobre isso. Se a minha obra não falar, se os meus viventes não disserem sobre mim, não adianta nada eu dizer. eu creio na palavra, eu creio que ela nos sobreviverá e nós estamos até aqui por causa da palavra. ao finalizar esta extraordinária manifestação do Papo Suprem, como brasiliense, como pioneiro da capital da esperança, desejo que o pensamento e o ideário daqueles que criaram esse processo civilizatório no Planalto Central, que é Brasília, e que se tenha a felicidade de dizer até Estocolmo se o criador quiser. Muito obrigado. Obrigado.